O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. E falando no pátio do colégio, Trump anuncia a morte do líder do Estado Islâmico em operação. O que tem a ver com o pátio do colégio? A forma como ele falou do caso. Mas a notícia mesmo é a morte do Abubakar al-Baghdadi, dessa vez confirmada. Que não sabemos se tem parentesco com o nosso Tanguy. Fica no ar aí. Eu acho que não. Eu espero que não, inclusive. Mas que o Tanguy deve estar numa lista ali nos aeroportos dos Estados Unidos, eu não duvido. Deve passar ali por uma revista um pouco mais complicada. Vai passar linha. É, alguma coisa assim. Mas um abraço para o professor Tanguy. E eu chamo ele de professor porque ele foi meu professor de fato. Mas a notícia mesmo é essa. Forças especiais dos Estados Unidos realizaram uma operação na região de Idlib, fronteira da Síria com a Turquia. Mas para o lado do Mediterrâneo, não lá para o lado leste. Ele estava ali numa casa, num edifício. Ele estava usando um colete com explosivos. Ele fugiu por um túnel. E ao se ver acuado, ele se explodiu junto com três crianças que estavam com ele. Muito possivelmente filhos dele. Ele estava sendo perseguido pelos cães das Forças Especiais, inclusive. E aí o Donald Trump tuitou a foto de um dos cães que participou da operação. E aí foi engraçado que ele falou assim, ele tuitou assim, uma imagem desclassificada, ou seja, não é mais de um dos cães, mas o nome do cão continua classificado. Segredo de Estado. Então, eu não sei... Se é Rex ou Totó. É, então, eu não sei se é porque o nome do cão pode ser um comando. Mas mesmo assim, tipo... Se o cachorro estiver perseguindo um terrorista, o terrorista vai ter visto no Twitter do Trump o nome do cachorro, vai gritar o nome do cachorro, sei lá. Enfim, mas eu imaginei que talvez o nome do cão possa ser um comando. É um pastor alemão, estava lá com a língua de fora e tal. Então, essa acaba sendo a principal notícia. E aí, muita gente acabou comparando essa morte, até pelo vídeo que você mencionou, que muita gente comparou com o Bin Laden. E, no caso, tem uma coincidência que é muito curiosa. Ambas as mortes foram no ano anterior da tentativa de reeleição. Essa é que eu achei curioso. Elas também contêm componentes de vingança dos Estados Unidos e tudo mais. Esse foi o tema da minha penúltima coluna na Gazeta do Povo. Pronto, falei. Estava enchendo o saco aqui que eu ainda não tinha falado. Só que, ao meu ver, tem duas diferenças bastante importantes entre o caso do Bin Laden e o caso do Al-Baghdadi. Lembrando que o Abu Bakr Al-Baghdadi, esse não era o nome dele. O nome dele de nascença é Ibrahim Al-Wadr. Ibrahim Ali Al-Badr. Ele assume o nome Abu Bakr Al-Baghdadi porque Abu Bakr foi o primeiro califa depois de Maomé e Al-Baghdadi porque ele é nascido na região de Bagdá. O que vem de Bagdá. Ele nasceu numa vila ali perto e ele estudou teologia em Bagdá. E quais são essas duas diferenças para mim? Uma delas, justamente pegando o que eu mencionei agora, o Al-Baghdadi era um teólogo. Ele era um líder religioso que doutrinava numa versão extremamente intolerante, violenta, inaceitável da sua religião, uma versão wahhabita. Mas a principal liderança dele, então, era como uma liderança intelectual, digamos assim, uma liderança moral. O Bin Laden, por sua vez, ele era um guerrilheiro treinado, um milionário. É, financiava justamente a própria organização. Ele trazia recursos e planos para as suas organizações. Ele ajudou a formar o que viria ser o Talibã, depois formou a Al-Qaeda. Mas ele não era o líder religioso da Al-Qaeda. Ele era o cara, ele era um cara muito mais, entre aspas, prático, digamos assim. Ele era o que ia financiar, que ia arrumar recursos, que ia elaborar os planos. Ó, você vai antes para os Estados Unidos para aprender a voar lá. É, no contexto do continente africano seria o warlord, né? O senhor da guerra. Um pouco. E, então, para mim, essa é a primeira diferença. Isso quer dizer o seguinte, que a morte do Bin Laden, ela teve um impacto muito grande operacional para a Al-Qaeda. A morte do al-Baghdadi já não vai ter um impacto operacional tão grande para o Daesh. Os impactos operacionais do Daesh foram de caras que, inclusive, já morreram. Na época, a gente mencionou a morte do Mohammed al-Adnani, que era o cara que, digamos assim, era o ministro da propaganda do Daesh. É, o Relações Públicas. É, o Goebbels dele. E o Daesh ficou diferenciado justamente por conta disso, dessa propaganda de recrutamento. Principalmente o uso do YouTube. O uso da internet, exatamente. A segunda diferença é que o al-Baghdadi, ele se proclamou, ele se definiu como califa do Islã. O califa do Islã é uma posição que estava, em teoria, vaga, desde o fim do Império Otomano. Eu digo em teoria porque, mesmo o califa otomano já não tinha uma autoridade tão grande assim, sobre outras comunidades muçulmanas. Porém, o que seria o califa do Islã? O califa é um sucessor de Maomé. O califa seria alguém que teria uma autoridade por toda a Umar, que é a comunidade dos muçulmanos. Então, assim, o califa seria, é a única liderança universal do Islã. Então, quando ele se proclama califa, mesmo que tendo sido reconhecido apenas ali por alguns milhares de malucos, de fanáticos, de extremistas que seguiram ele, nenhum país reconheceu ele como califa, nenhuma faculdade de teologia muçulmana reconheceu ele como califa. Ele se colocou ali numa posição de liderança religiosa e de uma liderança simbólica muito grande. Então, quando você pensa nessa liderança que ele tinha, essa liderança moral, ele, na verdade, ele legitimava toda essa estrutura, ele dava coesão a esses fanáticos que vinham de diversos lugares do mundo. Vamos lembrar, a gente é fanático não só da Síria e do Iraque, mas gente que vinha da Europa. Teve brasileiros no Daesh, inclusive um, pelo menos um deles, certamente foi morto em combate. Filipinos, pessoas com origens muito diversas. E o que eu quero dizer com isso? Enquanto o impacto do Bin Laden foi muito mais esse aspecto operacional, o impacto da morte do Al-Baghdadi pode ser um impacto muito mais de longo prazo. O impacto de outros extremistas tentarem vingá-lo, entre aspas, tentarem retomar o califado, tentar clamarem de ser o sucessor dele como califa, como essa autoridade universal do Islã. Então, para mim, esse peso simbólico dele, embora possa parecer... Ah, não, o Felipe está dizendo então que ele era menos importante que o Bin Laden. No ponto de vista operacional, sim. Mas do ponto de vista de inspirar extremistas, não, vai ser o contrário. O impacto do Al-Baghdadi não vai ser amanhã ou semana que vem nas operações do Daesh. Vai ser daqui a 10 anos quando alguém falar que quer vingar a morte dele, que está restaurando o califado e que é o sucessor do Al-Baghdadi, alguma coisa assim. Então, para mim, essas acabam sendo as diferenças. E uma outra diferença, meu caro Matias, você teve também muitas similaridades em relação aos restos mortais. Ambos foram sepultados no mar, algo que o Islã não costuma recomendar, porém, para não criar ali um local de adoração. Peregrinação. O que seria contraditório no caso do Al-Baghdadi, porque o arrabismo é aquela seita que destrói túmulos, inclusive, dizendo que é uma forma de idolatria, que as pessoas devem ser sepultadas sem nenhuma marcação. Você enterra no chão e pronto. Ambos não foram reveladas imagens dos mortos. E no caso do Al-Baghdadi, ele teria sido confirmado por um teste de DNA, um teste de DNA feito on-site, feito no campo, um equipamento moderno, consegue fazer um teste de DNA ali em 20, 30 minutos, a partir de uma filha dele, do DNA de uma filha dele. E, enquanto o caso do Bin Laden, como ele foi morto dentro do Paquistão, nenhuma liderança paquistanesa, basicamente, queria ter a ver. Ninguém ficou sabendo de nada. Não, eu não sei e tal. No caso do Al-Baghdadi, todo mundo quer ter um pedacinho do crédito. Então, o governo turco disse que compartilhou a inteligência, os curdos disseram que foram eles que localizaram o Al-Baghdadi e que, na verdade, a retirada dos Estados Unidos atrasou a operação. E seria, inclusive, os curdos que conseguiram o material de DNA dele para fazer o teste e tal, porque ele se explodiu. Então, assim, não é exatamente que tinha um corpo a ser sepultado, com perdão da imagem, forte. Então, no caso do Al-Baghdadi, todo mundo quer um pedaço dos méritos. Mas o fato é, ele morreu. E, hoje, dia 31, nós tivemos tanto a liberação de imagens pelo governo dos Estados Unidos da operação e, também, o anúncio do que seria o sucessor do Al-Baghdadi. Mas não um sucessor como califa, mas o novo comandante do Daesh. Seria um militante chamado Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Khwarishi. Então, isso pode ser muito provavelmente um pseudônimo, um pseudônimo não, um nome falso e tal. Para mim, não está claro se o Khwarishi assume o título de califa. Ele pode assumir o título de emir, que é uma liderança apenas terrena e mais militar do que califa. O Afeganistão do Talibã, por exemplo, era um emirado. Não tinha califas, tinha emires. Então, é isso sobre a morte do Al-Baghdadi. Agora, fazendo um breve giro pela região, meu caro Matias, primeiro, a gente fica na própria Síria, em que os Estados Unidos, na semana passada, a gente chegou a comentar isso, e cogitou que suas forças fossem proteger os campos petrolíferos da Síria. E, no sábado, o porta-voz do Ministério da Defesa russo disse que isso era banditismo, que isso era ocupar o território soberano de outro país para assumir o controle de seus recursos minerais, dizendo que isso é mais do que uma ação ilegal, é banditismo. E, ontem, quarta-feira, dia 30, começou o processo reunindo 150 delegados em Genebra, na Suíça, para fazer o rascunho de uma nova constituição do país, baseado naquele processo liderado por Rússia, Turquia e Irã. São 50 delegados representando o governo, 50 delegados representando a oposição, e 50 delegados representando a chamada comunidade civil, o que inclui os curdos. Cerca de um terço dos delegados são mulheres, e o co-secretário-geral será um enviado da ONU, Gair Piedersen. Vamos ver aí como é que vai ser. Saindo da Síria, vamos até o Líbano, vamos fazer que nem o hospital, e onde tivemos, no domingo, dia 27, uma corrente humana ao longo de 170 quilômetros da costa do país, sim, vocês ouviram direito, foram pessoas dando mãos dadas por 170 quilômetros, cerca de 100 mil pessoas, inspirados, inclusive, lá naquela corrente báltica, em 89, que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas nos países bálticos, dando as mãos por 600 quilômetros. Nesse caso aqui, foi de Trípoli, no norte, a Tiro, no sul. Se você gosta das histórias das cruzadas, ou história fenícia, você já ouviu falar nesses lugares. Lembrando que o Líbano é mais ou menos antiga fenícia. E os protestos no Líbano continuaram ao ponto em que o primeiro-ministro, o Saad Hariri, anunciou terça-feira que pediu o boné, pediu o pinico, pediu para sair, e disse que o país chegou a um beco sem saída, e que caberiam a todos os políticos, segundo ele, que renunciassem. Ele disse que é hora de um grande choque para enfrentar a crise, a todos os partidos da vida política, nossa responsabilidade hoje é protegermos o Líbano, recuperar nossa economia. Vamos lembrar o que a gente falou duas semanas atrás. Tudo isso começou quando quiseram taxar o WhatsApp. Não mexe no Zap da galera. Você, governante que estiver nos ouvindo, não mexe no Zap. O pessoal já tem uma vida ferrada o suficiente para você querer meter a mão nos contatinhos. bom deixar isso claro. Será que tem grupo de imitador no Líbano também? Não sei, você está fissurado com isso. eu estou, eu acho que o WhatsApp surgiu para isso, Felipe. É não, você é bom de imitações, você está em algum desses grupos? Não, eu vou entrar, eu acho que eu vou buscar um deles. Fala a verdade. Ainda não, ainda não. não, tá. Lembrando que, na semana passada, a gente comentou no programa que o governo libanês havia anunciado um pacote para tentar solucionar a crise, que não foi bem recebido, né, foi recebido com bastante ceticismo e, por conta disso, né, o Hariri acabou, então, pedindo para sair. Só que é interessante da gente fazer uma lembrança, né, no caso do Líbano e antes da gente passar para o Iraque, tá, porque a gente vai dar uma voltinha ali e vai para o Iraque. o Hariri, ele chegou a ter sido, entre aspas, né, sequestrado pela Arábia Saudita, né, vocês talvez vão se lembrar, quando ele brevemente renunciou no final de 2017, né, quando ele estava em Riad, tá, como eu disse, ele estaria ali a contra gosto, ele voltou ao Líbano semanas depois, quando retirou sua demissão e ele era apoiado pela Arábia Saudita no poder, porque ele é um líder sunita do Líbano. Mas, o governo dele inclui o Hezbollah, que é chiita e ligado ao Irã. Então, o quão não pode ter nesse cenário aqui da Arábia Saudita retirar o apoio ao Hariri digamos assim, fazer o Hariri renunciar ou então até mesmo tenha sugerido ele a renunciar porque boa parte dos protestos são direcionados contra o Hezbollah, consequentemente contra o Irã. Então, o Arábia Saudita falou, ó Hariri, a gente não vai mais te apoiar, não, entendeu, você pede pra sair aí pra dar mais gás pros protestos, pro Líbano ficar sem um governo central. E lembrando, né, que a Arábia Saudita apoia o Hariri por ele ser sunita, né? Sim. E fazer com que o Hezbollah se torne a vidraça, se torne a principal vidraça. É tirar o Hariri, que era o premier, olha, Hariri, você sai daí porque eles estão tacando pedra em você, só que se você sair da frente as pedras vão parar no Hezbollah. E a liderança do Hezbollah pediu pra todos os seus militantes deixarem as ruas, né? Sim. Não se somarem aos protestos. Não, até porque estava tendo conflitos entre os integrantes do Hezbollah e os manifestantes. E aí o presidente do Líbano, que é cristão, pediu... Lembrando dessa aqui partição dos poderes, né? O presidente cristão, o primeiro-ministro sunita e o líder do parlamento chiíta. Sim. E o presidente pediu pro Hariri ficar interinamente até que um novo governo possa ser formado. Só que assim, pra mim não tá claro se serão novas eleições, né? Enfim, pela constituição do Líbano, o presidente Michel Aoun vai perguntar pros partidos no parlamento quem eles indicam pra primeiro-ministro. Porém, pela própria constituição libanesa tem que ser um muçulmano sunita. Tá? Não adianta o Hezbollah falar, olha, vai ser nós. Ou os cristãos falarem, vai ser nós. Não adianta, tem que ser um sunita. Então assim, a situação no Líbano é um quebra-cabeças complicado. E alguns dos nossos ouvintes até podem falar, pô, Felipe, mas essa constituição então trava a formação de um novo governo. Ao mesmo tempo, é essa constituição que impede uma nova guerra civil no Líbano. Que garante ali que todo mundo vai ter representação, que todo mundo vai ter voz. E além desse recorte religioso, também tem um recorte, não chega a ser étnico, mas tem a ver com a origem, porque existem muitos refugiados palestinos e ultimamente principalmente sírios também. E que tem muitos campos de refugiados palestinos com terceira geração já, formados lá em 1948 e que não tem voto. Não, são estrangeiros. E aí, a gente vai para o Iraque, onde os protestos continuam, o número oficial de mortes já subiu para 250, o presidente do país, o Barhan Salé, se reuniu com os líderes dos partidos, e aí, o presidente do Iraque anunciou mais ou menos o que o presidente do Líbano quis, falando, olha, o primeiro-ministro, o Mahdi, ele topou sair, cair fora, só que ele só vai sair quando a gente chegar num nome de substituto. Então, o parlamento iraquiano tem que ali fazer alguma negociação, uma coalizão, chegar num novo nome de primeiro-ministro e apontá-lo para substituto atual. Só que, como eu já falei no último programa e no programa anterior, em relação ao Iraque, eu sou muito cético sobre esses protestos. Não que os iraquianos não tenham motivo para protestar, tá? Mas que o Iraque, ele é muito mais, ele está claramente dividido e, no Iraque, você tem uma presença saudita e iraniana muito maior e muito mais difusa. Enquanto no Líbano você tem ali claramente o Hezbollah, que é um movimento de origem, tem origem no Líbano, tem origem com a evasão israelense, intervenção israelense na Guerra Civil Libanês em 82. No Iraque você tem várias milícias, tanto sunitas quanto xiitas. Então, assim, o que está ocorrendo no Iraque é claramente, tá? Eu não tenho medo de falar isso, tá? Eu estou afirmando, embora sem muitos indícios fortes, fortes eu digo, né, confirmados, mas é, na verdade, é uma queda de braço entre sauditas iranianos de forma indireta. E por que, aí, por exemplo, uma coisa que pra mim foi muito chocante essa semana foi que o Conselho de Defesa do Iraque teve uma sessão na quarta-feira à noite em Bagdá. Normalmente, o Conselho de Defesa Iraquiano, ele, quando se reúne, ele tem uma sessão chefeada pelo Primeiro-Ministro. Quem chefeou a sessão foi um camarada, não, nem um pouco camarada, na verdade, chamado Kassim Soleimani, que a gente já falou aqui. Se você não se lembra do nome dele, ele é o cabeça da Guarda Revolucionária iraniana. Então, assim, o cabeça da Guarda Revolucionária iraniana foi até Bagdá para chefiar uma reunião do Conselho de Defesa Iraquiano. Então, assim, sei lá, é como se num... É difícil até pensar num paralelo, mas é como se você tivesse protestos no Uruguai e o Conselho de Defesa do Uruguai fosse presidido pelo chefe do exército argentino. Sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, você tem claramente uma queda de braço entre setores pró-Araba Saudita e setores pró-Irã dentro do Iraque e aí o presidente propôs antecipar as eleições e substituir o primeiro-ministro até lá. Porém, eu tenho minhas dúvidas se isso vai ser suficiente. O Iraque está na beira de uma guerra civil aberta. Muita gente não dá devida atenção, acha que esses protestos são tipo uma nova primavera árabe, alguma coisa assim. Não. é o prelúdio de uma possível guerra civil, com um lado apoiado pelo Irã e um lado apoiado pela Arábia Saudita, em um país que já é dividido internamente. Então, vamos ficar de olho aí, mas a principal notícia do Iraque para mim essa semana não é nem essa de que o presidente propôs antecipar as eleições, mas de que o general da guarda revolucionária iraniana foi até Bagdash e foi a uma reunião do Conselho de Defesa. Por quê? Porque ele tem interesses envolvidos. Inscreva-se oi. Obrigado.